Ser de luz, extremamente luminoso, é filmado dentro de uma caverna. Esse vídeo viralizou nas redes sociais, pessoas estão compartilhando em massa, alguns se questionando se de fato esse vídeo é real ou não, mas a obra que nós estamos vendo é no mínimo convincente. Em tempos antigos, muitos dos nossos antepassados relataram em suas lendas o encontro com criaturas brilhantes, principalmente dentro de cavernas. Será que esse é o registro de que aquilo que os nossos antepassados disseram não era uma mera lenda? Esse suposto ser que foi filmado é um anjo? É um alienígena? Um ser de outra dimensão? Ou, na verdade, esse vídeo é uma farsa? Um ser de outra dimensão? Vem comigo e vamos tentar entender essa história. Fala, meus amigos. Como sempre, é uma grande honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas e especiais. Fazia tempo que nós não fazíamos aqui uma análise de vídeos de supostas criaturas interdimensionais Ainda mais um vídeo como esse, uma criatura extremamente brilhante dentro de uma caverna Que supostamente estava ali e não se incomodava inclusive com a presença de humanos que estavam a filmando Muitas pessoas estão se questionando sobre a veracidade desse vídeo Afinal de contas ele é verdadeiro, ele é falso Eu vou deixar você dar mais uma olhada nesse vídeo aí E depois a gente vai voltar com uma análise pra ver se nós chegamos pelo menos perto da verdade MÚSICA 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 Para começar, eu quero dizer que é completamente normal as pessoas automaticamente Se demonstrarem completamente céticas em relação a esse tipo de vídeo A existência desse tipo de criatura A possível visita de seres não humanos mais inteligentes A nossa dimensão, ao nosso planeta Infelizmente existe uma fábrica de vídeos falsos na internet Com tantos recursos que hoje está aí à disposição de qualquer um Qualquer tutorial na internet você aprende a fazer vídeos extremamente realistas Usando efeitos especiais, técnicas de vídeo E como alguém que trabalha nessa área há mais de 20 anos Eu posso dizer pra você aqui a minha opinião Depois de uma análise breve que eu fiz aqui desse vídeo Na minha opinião, esse vídeo não foi montado por computador Ou seja, o que está sendo filmado ali, de fato, foi registrado De fato, estava ali Não existem elementos de pós-produção Pelo menos eu não identifiquei E quando eu falo pós-produção Eu me refiro a efeitos especiais Que podem ser adicionados em vários programas Em vários softwares Em vários aplicativos Como por exemplo, o After Effects da Adobe Você pode criar algo completamente perto do realista Pelo menos podemos dizer assim, né? Como vídeos semelhantes a esse No entanto, existem elementos gráficos Elementos na edição que você Qualquer pessoa que domina a edição de vídeo E que entende um pouco de pós-produção Consegue detectar Quando passa por esse tipo de software Quando passa por um tipo de processamento de efeito visual Aquela coisa que está brilhando ali Sendo extraterrestre ou não Ela realmente estava ali E eu quero compartilhar com vocês Antes da gente tentar meio que bater o martelo em cima disso A opinião das pessoas De várias pessoas que comentaram e fizeram análises Até mesmo interessantes Junto com depoimentos Nos comentários desse vídeo Olha só Esse comentário é um dos primeiros que está abaixo desse vídeo Fico pensando Por que o ser humano é tão incrédulo? Pois já foram comprovados e descobertos tanta coisa nesse mundo? Os pesquisadores descobriram tantos fósseis de dinossauros Sinal que existiam tantos sinais de seres não identificados Qual o problema de vocês acham que somos os únicos no universo? Mera inocência, viu? Eu acredito sim Esse comentário é bem interessante Porque algumas pessoas usam a quantidade de vídeos fakes que existem na internet Para descredibilizar o sobrenatural O interdimensional As questões ufológicas Não é porque um vídeo é falso Ou você chegou à conclusão de que o vídeo é falso Ou porque você não acredita no relato Ou porque você não acredita na história Que isso de fato não exista Que isso de fato não aconteça Muitas coisas que hoje são comprovadas cientificamente Antes eram mera teoria Eram pura especulação Toda e qualquer descoberta científica Ela passa primeiro pela especulação Antes de ser comprovada Comentário aqui do José que é bem interessante Se é uma montagem Eu não sei Não critico quem duvida Nem quem postou Ou quem duvide Mas certo é Não falo que ninguém creia Eu já vi um ser igual a esse andando Mas ele não andava como nós humanos Ele flutuava por cima da grama Ele me apareceu do nada E também sumiu de minha vista Sem que eu desviasse o olhar dele Esse é apenas um dos depoimentos e relatos De pessoas que alegam ter visto Criaturas semelhantes a essa Você pode ver ali nos comentários O engraçado é que as pessoas falam Olha, realmente parecia muito com isso aí Qual a conclusão que podemos chegar? Que essas pessoas não viram nada? Que todas elas estão mentindo? Eu vou mostrar aqui outras opiniões Outros relatos Muito interessantes e intrigantes E também vou contar uma história Que eu ouvi quando eu era criança De um ser parecido com esse Olha, esse comentário aí é em inglês E eu traduzi pra vocês, tá bom? Pensei que era um humano Alcançando a consciência de Cristo Que é o nível consciente mais alto Veja que interessante, pessoal A promessa de Jesus Cristo Para os cristãos Dentro da fé que nós Pessoas como eu, cristãs, acreditam As pessoas que são escolhidas por Deus Elas serão transformadas Elas terão o corpo transformado E dentro dessa interpretação Também se tornarão seres de luz A Bíblia fala Que assim que Moisés Teve um encontro com Deus Face a face com Deus Quando ele voltou A barba e o cabelo deles Dele estavam irradiantes Estavam brilhando Agora um comentário aqui Mais cético do Francisco Muito fácil fazer uma montagem assim Uma estátua branca Uma lanterna forte Iluminando ela Câmera sem ajuste Automático E uns assovios Uma coisa eu concordo com o Francisco Que é possível você forjar um vídeo como esse Você vê que ele chegou à mesma conclusão que eu Que não é um vídeo que foi montado em computador O que estava ali realmente estava ali Mas ele chegou à conclusão que é falso Porque houve uma Como eu posso dizer Uma tentativa de efeito especial local Como nós chamamos Ali em tempo real Organizaram ali Um movimento de luzes Botaram ali a câmera com Um automático segundo ele e tal E fizeram essa montagem Eu concordo com ele quando ele diz Que é possível fazer um tipo de imagem Que seja capaz de enganar as pessoas Mas eu discordo dele que é fácil Para fazer esse tipo de montagem Ficar tão perfeito assim É necessário horas Até mesmo de planejamento É necessário testes Ó, fica aqui Vem pra cá Não Bota aqui Olha a fenda Vamos ficar aqui em frente à fenda Pera aí Deixa eu testar a ISO dessa forma Deixa eu aumentar o obturador da câmera Deixa eu diminuir O pessoal fala Ah, tem uma lanterna ali Eu não consigo ver uma lanterna Pode até ter Pode até ter Mas eu não consigo ver E algumas pessoas Até mesmo as céticas Chegam à conclusão De que não tem uma lanterna Que eles aproveitaram A fenda da luz Que está entrando dentro da caverna Olha, o Natan respondeu o seguinte Ele está em uma gruta No qual possui uma fenda Que permite a entrada do sol Justamente onde ele resolveu se sentar Então Galileu responde a Natan Penso que em uma caverna escura Com uma lanterna de LED potente E o foco centrado Seria possível repetir com fidelidade Esse experimento Eu não sei se vocês perceberam Mas aparenta aí Que eles entendem um pouco do assunto Entendem um pouco de audiovisual Mas entender de audiovisual Não quer dizer que você entende De efeitos especiais Ainda mais efeitos especiais Em tempo real O que eles falaram aí É uma teoria interessante Mas pra chegar ao consenso De que essa teoria esteja certa Temos que parar pra pensar também Que as pessoas que estão por trás desse vídeo Possivelmente são profissionais Do audiovisual Ou são entusiastas Com bastante conhecimento Esse comentário é em inglês Eu traduzi pra vocês Elliot disse De onde é esse vídeo? Acho interessante Mesmo que eu não possa saber Se é real Não duvido que algo assim aconteça Mas que é filmado Sim Esse com certeza Foi um dos melhores comentários Desse vídeo na minha opinião Ele deixa claro Olha, não duvido que esse tipo de coisa aconteça Mas que seja filmado Que seja registrado Eu fico com o pé atrás Eu não acho que as pessoas consigam filmar Primeiro por conta do choque Que leva o choque de realidade Segundo porque há relatos de pessoas Que dizem que o encontro com seres não humanos Interdimensionais Extraterrestres e tal Fazem os equipamentos elétricos Ou qualquer outra tecnologia humana Meio que dá um bug Seja por intenção desses seres Ou seja porque a energia que emana neles Acaba provocando esse bug Às vezes esse bug pode acontecer Como às vezes pode não acontecer Mas faz muito sentido essa opinião dele E o que eu achei interessante É que ele é cético em relação ao vídeo Ele não é cético em relação ao fenômeno Porque é uma coisa que nós não podemos negar A quantidade de relatos e testemunhos Na história da humanidade Que ainda continua Com encontros com essas criaturas Com esses seres São enormes É um fato que não dá pra gente ignorar Esse outro comentário aqui Foi de outra língua Outro idioma Eu não lembro qual foi Eu traduzi aqui pra vocês Algumas coisas estão meio que estranhas Aí na fala dele Por conta da tradução Mas eu vou tentar aqui Contextualizar pra vocês Eu vejo o anão Quando eu era jovem Na verdade ele quis dizer Que viu um duende Quando eu era jovem Esse tipo de criatura É real Eu vi nos meus próprios olhos Eu vi com os meus próprios olhos Você vai encontrar Diversos relatos De pessoas que alegam Que tiveram contato com seres Não humanos inteligentes Seres de luz E ele fala no comentário dele Que encontrou com um duende E diferente do que algumas pessoas falam As criaturas chamadas duendes Nem todas são baixinhas Pequenininhas Existem classificações Existem a presença De seres registrados Nas lendas e nos mitos Que foram chamados de duendes Mas que não eram pequenininhos E que também Segundo algumas histórias Mas emanavam luz E ele alega Que viam ser parecido com esse Comentário traduzido Do inglês aí pra você Tony Eu já vi pessoas falarem De experiências como esta E dizem Que são seres interdimensionais Eles podem aparecer como luzes Se de fato Nós estamos falando De um vídeo real Obviamente Que quem estuda um pouco Ufologia Paranormalidade Mundo espiritual Bíblia Angiologia Chega à conclusão De que de fato É um ser interdimensional Um ser de outra dimensão Porque nesta dimensão aqui Você só pode emitir Esse tipo de brilho Com tecnologia Se você for um ser Tridimensional De terceira dimensão Você precisa de tecnologia Pra poder fazer isso Agora Quando você pega ali Relato bi Os relatos bíblicos Principalmente quando Chegam até o túmulo de Jesus E a descrição que dão do ser É que ele parecia um relâmpago Um homem relâmpago Que ficava em frente Imagina Imagina você ver uma pessoa Que parecia um relâmpago Um ser humanoide Que parecia um relâmpago Essa foi a descrição De um dos anjos Que estava em frente Ao túmulo de Jesus Obviamente Que para que essa característica Pertença ao ser Ele não pode ser tridimensional Ele tem que ser De outra dimensão Traduzindo aqui Pra nossa linguagem Mais espiritualizada Vamos dizer assim Ele precisa ser Um ser espiritual Ele não pode ser Um ser carnal Agora Esse relato aqui Da Vera É bem interessante A Vera é brasileira Olha só o que ela diz Eu e meu namorado Já vimos um ser De luz semelhante A este Em cima da minha casa Caminhando muito devagar Pensei que era um ladrão Com uma lanterna Mas se aproximou E vimos Era só luz Em forma de uma pessoa Bem similar A descrição bíblica Que eu falei aqui pra vocês Você vê a forma humanoide Você vê braço Você vê cabeça Você vê pernas Mas você vê essa forma Irradiada por luz Nunca mais vimos Nada parecido Eu acredito Que existam seres Coexistindo Em mundos paralelos Ao nosso E de vez em quando Vemos essas aparições Sem explicações Científicas Esse é um relato Realmente muito forte Obviamente que aqueles Que são céticos Forçados Eles vão querer Apenas desacreditar Uma coisa que a gente Pode notar de interessante É a quantidade De depoimento Nos comentários Desse vídeo Em todas as plataformas Que ele foi postado É como se fosse Olha só que interessante É como se fosse Um bandido que foi preso O rosto dele Passa na televisão Ó, esse cara aqui Ele assaltava Pessoas na rua Ele assaltava Mulheres na rua E tinha mania De fazer isso E tal no assalto E quando o rosto Desse elemento Vai e é mostrado Na televisão Aparece uma quantidade De mulheres Testemunhas Que foram Assaltadas por ele Dizendo Ó, eu vi esse cara Foi esse cara Que me roubou aquele dia Então é algo Que não podemos ignorar E ela fala também Olha, de vez em quando Esses seres de outra dimensão Você pode ver que A descrição que ela dá ali Não é uma descrição religiosa Ela não fala com base Em uma religião cristã Ela não fala com base Em alguma espiritualidade Não Ela usa uma linguagem Meramente ufológica E científica Olha, eu acredito Que existam seres Interdimensionais Convivendo Coexistindo aqui conosco E de vez em quando Por algum motivo A gente consegue vê-los Eles se permitem Alguma falha A gente não sabe o que é Não existe explicação científica Para isso E com a ciência atual Que nós temos Não existirá Nós só vamos ter Na minha opinião Um início de uma explicação Mais ou menos palpável Quando duas coisas acontecerem Ou houver manifestação Extraterrestre Interdimensional Ou tridimensional Não importa Ou quando houver Uma manifestação em massa Desses seres Ou quando nós avançarmos Na ciência da física quântica Aí sim Nós podemos chegar perto Isso não quer dizer Que a gente vai resolver a questão Mas nós vamos chegar perto De uma explicação plausível Comentário aqui do Giovanni É só um cara todo de branco Sendo clareado por uma fenda Dentro de uma caverna escura O problema É que a câmera De quem está filmando Deve ser uma TechPix Ou uma batata velha E aí Um cara chamado Alex Comentou o seguinte Embaixo Sim Mas parece um boneco Os dois Eles têm todo o direito De serem céticos E como eu disse Eu compreendo o ceticismo Das pessoas Por conta da quantidade De vídeos falsos Vídeos fakes Mas a refutação deles Foi fraca Primeiro que Eu não sei se vocês tiveram A percepção Não é um boneco Para mim não parece ser um boneco Parece que há um movimento A não ser que seja um boneco De controle remoto Que há ali Uma certa movimentação Só se for nesse sentido Ou seja As pessoas Que fizeram esse vídeo Tiveram que se mobilizar Se a teoria dele estiver correta As pessoas tiveram Que se mobilizar Criar um boneco Pensar no Vamos fazer um vídeo assim É necessário Um planejamento Meticuloso Quase que não sei a palavra Um planejamento meticuloso Para se criar um vídeo Convincente assim Não estou dizendo Que não pode ter sido o caso Mas eu estou dizendo Que é bastante improvável E ele dizendo Ah, é uma câmera tech pics Gente Isso aí é vídeo compartilhado Que vai sendo compartilhado Que vai sendo compartilhado Que vai sendo compartilhado E a qualidade vai caindo Mas quem entende Um pouquinho De audiovisual Sabe que isso aí Foi filmado com Um celular Pelo menos mediano E dá para ter uma noção Quer dizer É só você fazer uma comparação Do cenário ao redor Com a qualidade do cenário ao redor Com o suposto ser Que está ali no meio Agora veja que interessante O Silvio Ele tirou um print De algo que chamou A atenção dele Ele até colocou Uma setinha ali E a Márcia Disse o seguinte É um portal isso? Está aí Isso chamou a atenção Do Silvio por algum momento Ele fez uma seta ali Mostrou uma certa fenda Eu não consigo ver nada Mas alguma coisa Chamou a atenção Do Silvio ali E ele não comentou E alguém teorizou Que talvez Ele estivesse falando De um portal Eu não estou vendo Nada semelhante assim aí Mas fala para mim O que você acha O que você acha Que chamou a atenção Do Silvio Para finalizar Eu quero contar uma história Que eu ouvi Quando era criança Na igreja Eu devia ter Sei lá Uns oito Sete anos Eu lembro que eu era Muito molequinho mesmo Eu estava em um culto E um pastor Ele estava pregando E dando um testemunho Eu lembro que a igreja Estava lotada Muito cheia Eu congregava Eu frequentava Uma igreja batista Nesse tempo E esse pastor Ele contou a história De uma família Que vivia na roça Numa roça Bem afastada Só que eles estavam Passando por um problema Financeiro Eles não tinham Nada para comer A horta ali Pessoal deles Não estava vingando Era muita seca Coisa lá do sertão Da Bahia Período de muita fome Aquele período Do plano colo Aquele período De crise terrível Inflação Ou seja Essa família Ela estava passando Por necessidades E morava Numa área afastada Na zona rural E os meninos Haviam duas ou três Crianças no relato dele Estavam falando Olha nós estamos Morrendo de fome E segundo o relato dele Pelo que eu me lembro Ele estava fazendo Um trabalho missionário Naquela localidade E parou para dormir Na casa de uma das pessoas Que eles estavam evangelizando E essa família O pai A mãe E essas duas Três crianças Estavam lá E não tinham nada Para oferecer Ele falou Nós podemos Receber o senhor Aqui para dormir Mas não tinham nada Para oferecer Ele falou Não, tudo bem E como as crianças Estavam com muita fome Ele falou Tio, a gente está com muita fome Ah, eu queria bolacha recheada Aí ele falou assim Olha, vamos orar Vamos orar aqui E pedir para Deus Mandar providência Vamos pedir para Deus Mandar providência Mas nem ele estava acreditando Que alguma coisa iria acontecer Nem ele estava Sabe Assim Ai meu Deus Deus vai mandar alguma coisa Eu vou orar aqui E a verdade foi essa Ele disse que ia orar Para que o sofrimento Daquela família Fosse amenizado Para que houvesse Alguma espécie de consolo Então eles começaram A orar mesmo Deus, manda providência Senhor Manda alimento Para essa casa E segundo o testemunho dele Ele dizendo Que os meninos Falando É meu pai Manda bolacha recheada Biscoito recheado Meu Deus E tal E eles começaram a orar Beleza O que aconteceu? Eles foram dormir Será por volta Das 10 da noite Sei lá Segundo o relato dele A mais ou menos Uns 20, 30 quilômetros Da localidade Havia um homem Que estava em sua casa Assistindo televisão Se preparando para dormir E de repente Ele viu um brilho Pela janela Esse brilho Chamou a atenção dele Só que quando ele viu Esse brilho Tinha uma forma humanóide E estava andando Ele ficou com medo Saiu correndo Para dentro de casa Para dentro de casa não Para dentro do quarto E ele viu que a porta Se abriu Aí ele ficou procurando A espingarda dele Para se proteger Porque ele achou Que era alguma coisa De outro mundo E obviamente era Segundo o relato E de repente A porta se abre sozinha E um ser Humanoide Brilhante Que emanava um brilho Muito forte Que segundo o relato Ele nem conseguiu Olhar diretamente Para o ser Ele botou a mão assim E ele teve que se ajoelhar Então esse ser Diz o seguinte Olha Há tantos quilômetros Daqui em direção ao oeste Você vai encontrar Uma casa assim 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 Tem tantas pessoas lá Tem um pastor lá As crianças estão com fome A família precisa de comida Você vai pegar os mantimentos Que estão aí Na sua dispensa E vai levar Uma cesta Para eles Porque eles precisam comer E você vai fazer isso agora Aí ele levantou Olhou assim Meu Deus É um anjo É um anjo Que está aqui E tal E o ser Virou as costas Quando estava perto Para ir embora De repente Ele voltou de novo E disse Olha Não se esqueça De bolacha recheada Então esse homem foi Fez a cesta Correu Andou 20, 30 quilômetros Chegou na casa Bateu na porta Todo mundo ficou com medo Ficou assustado Abriu O cara falou Olha Eu sei que vocês Não vão acreditar em mim Mas aconteceu isso Isso e isso E eu vim aqui Trazer isso aqui para vocês Porque um homem de luz Mandou trazer isso aqui para vocês E a primeira coisa que estava em cima assim Da cesta Eu chego a me arrepiar Quando eu falo essa história Olha Estou arrepiado Sério mesmo Estou arrepiado A primeira coisa que estava em cima Da cesta assim Era biscoito recheado Para que aquelas crianças comessem Por que que eu contei essa história para vocês? É para provar que esse vídeo aí é real? Eu não posso fazer isso Inclusive Como produtor audiovisual Trabalha na área Há mais de 20 anos Eu não posso dizer Ah Esse vídeo aí não foi forjado Eu não posso bater o martelo Porque se não Eu seria desonesto intelectualmente com vocês Porque é possível sim Fazer algo extremamente convincente Mas esse convincente desse vídeo aí Mexeu muito comigo E ainda que esse vídeo seja falso Para mim Pode até não ser Mas ainda que esse vídeo seja falso Ele me faz lembrar Que seres assim existem E que eles estão aqui Para nos ajudar Na mitologia judaico-cristã Eles foram chamados de anjos Eles são chamados de anjos Mas agora eu quero saber Sua opinião sobre isso aí Nos comentários Tá bom? Se você é novo Se inscreve Ativa o sino Estou esperando você No nosso próximo encontro Tchau 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 Tchau